Olá, bom dia! Hoje, terça-feira. Sabe que dia que é hoje? 26 de setembro. Agora, exatamente 8 horas e 30 minutos, 8 e meia em ponto. Que bom você estar aqui comigo. Estamos começando mais uma edição do nosso Jornal na Cidade, cheio de informações para você. Hoje, vamos falar de vacinação e da importância de colocar a carteira de imunização em dia. Também, vamos tratar dos cuidados com os animais. O que fazer nesse calorão, hein? E tá calor, viu? E as vacinas dos bichinhos? Ainda vamos abordar ações de acolhimento e adoção de animais abandonados, entre outros temas ligados ao bem-estar dos pets, dos seus cachorrinhos. Para começar, o assunto é vacinação. Sua carteira de vacinação está em dia. E a da sua família aí, dos seus filhos, dos membros da família? Agora, em setembro, o Plano Nacional de Imunização, o PNI, completou 50 anos de existência. Foi criado em 1973, mesmo ano em que o Brasil conquistou a Certificação Internacional de Erradicação da Varíola. O PNI permitiu que as ações sobre vacinação fossem sistematizadas e coordenadas no país inteiro. E isso melhorou bastante a cobertura nacional no Brasil. O desenvolvimento e a aplicação em massa das vacinas possibilitaram, sim, a erradicação de muitas doenças e a redução de mortes por vários problemas de saúde diferentes. Olha, nossa equipe foi às ruas para saber o que a população pensa sobre as campanhas de vacinação em todo o Brasil. Será que tem mais gente vacinada ou as pessoas estão deixando esse cuidado de lado? Vamos conferir aqui na reportagem. Solta aí pra gente o VT! O Programa Nacional de Imunizações completa, em 2023, 50 anos de implantação. O que fez do Brasil um dos países pioneiros nas campanhas de vacinação e erradicação de diversas doenças. Mas, de acordo com dados do Ministério da Saúde, o índice de vacinados vem caindo desde 2016, chegando em 2021 com menos de 59% dos cidadãos imunizados. Muitos fatores influenciam na queda. E tanto a pandemia quanto a disseminação de informações falsas agravaram o quadro. O jornal Na Cidade quer saber como anda a caderneta de vacinação dos capixabas. Minha caderneta está toda atualizada, né? Estou sempre aí tomando vacina. Fui ensinada desde pequena, né? Sempre aquela carteirinha da criança cheia, cheia de adesivo, coisa. E fui levando para a vida adulta também, né? Com certeza, está em dia, né? Eu trabalho na área da saúde e a gente sabe que é de extrema importância fazer dessa forma, né? A vacina, ela não impede, mas ela diminui a incidência, a forma grave da doença no caso. Então, nós vemos que é importante manter essa vacinação em dia e a nossa família, graças a Deus, tem andado com isso em dia. Tudo em dia. A gente se preocupa muito. Os pais deles se preocupam, eu como avó também. Eu dou todo o meu apoio, entendeu? E a gente corre atrás. O meu também, as minhas vacinas estão em dias. Está tudo bem. Está em dia, né? É muito importante dizer que a prevenção é o melhor caminho sempre, né? E vacinação é o melhor incentivo que a gente tem para realmente prevenir doenças. Eu acho que as campanhas de vacinação têm que ser divulgadas e a gente tem que realmente fazer o nosso papel, manter o nosso cartão de vacinação em dia. Tomei todas as vacinas da Covid, tomei a vacina também da gripe, né? Está tudo em dia. Meus filhos também, meus filhos já são maior de idade também, já tomaram as vacinas, né? Cobram da gente. Minha filha, inclusive, está formando em médica também, sempre cobra da gente. Então, em casa, todo mundo a favor da vacina, todo mundo pela vida. A minha caderneta de vacinação só não está em dia porque está faltando uma vacina de hepatite B, porque eu tenho uma doença autoimune. Então, é a única que não tem porque o governo federal ainda não mandou para o Estado, então está em falta. Mas, de Covid, por exemplo, eu tomei cinco doses porque eu tenho direito, por causa da doença autoimune. Eu acho extremamente importante as pessoas se vacinarem, acabar com esse mito sobre doença, porque vacina protege. E depois de adulto, a gente tem que tomar vacina também. Minha caderneta de vacina, muito bem, mas eu não tomei todas as vacinas da Covid, só tomei as duas. Não vou tomar de forma nenhuma, sou contra. Sinto muito, essa vacina não faz bem, não. Isso é, sabe o que é? Politicagem. Sempre mantivemos a nossa carteira de vacinação em dia, né? Não só a minha, da minha esposa, como da minha filha também. Independente de qual modelo ou de pensamentos que tem contra ou a favor de vacina, mas ainda vacina é o melhor caminho. Já tomei as quatro, cinco vacinas da Covid e a que eu tomo anualmente está em dias. A minha velha está ótima, está vacinada igual eu, né? Meus filhos e meus netos também estão todos bem vacinados. Não damos bobeira não, tá? É coisa muito séria e a gente tem que se cuidar. Legal, a melhor coisa é respeitar. Essa é a democracia, né? Boa notícia, a maior parte dos entrevistados estão aí com a vacinação em dia. É tudo certinho. É bom lembrar que a população brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ao todo, são mais de 20 vacinas com recomendações e orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos, assim como eu, e também indígenas. Recentemente, o país incluiu em seu calendário a imunização contra a Covid-19. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, o Orley Cardoso, o Eduardo Dias. Nosso repórter está com o Orley agora e vai esclarecer mais sobre a importância da vacinação. Eduardo Dias, muito bom dia para você. Você me ouve bem aí? Está sem áudio. O Eduardo está sem áudio nesse momento? Então, a gente vai fazer o seguinte, o Eduardo Dias já estamos acertando lá, não é? E daqui a pouco nós vamos bater um papo aí com o Orley, que vai falar sobre as vacinações no Estado do Espírito Santo. Você quer... Eduardo, já está resolvido? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos rapidinho com mais informações para os nossos telespectadores. Nós vamos então... Vamos agora para o intervalo. Hora de anotar o nosso WhatsApp. O número é 998105389. 998105389. Você pode mandar sua sugestão de assunto que quer ver aqui ou mesmo informações sobre eventos do seu município. Pro na cidade. Vai ter uma festa aí, um baile. Pode mandar para a gente que a gente vai divulgar aqui, tá? Vamos para um rápido intervalo e voltamos rapidinho com o Eduardo Dias e o entrevistado. Até já. Agora são 8 horas e 37 minutos. Está voando o tempo, hein? Segura aí. Oi, ei, ei, ei. Agora... No bucólico bairro da Prainha, a cerca de 100 metros dos portões do Convento da Penha, em Vila Velha, está localizada a Igreja do Rosário, conhecida como a mais antiga em funcionamento do Brasil e a mãe de todas as igrejas capixabas. Considerada uma das mais charmosas do Espírito Santo, a capela foi construída em 1535 por Vasco Fernandes Coutinho e está entre as três construções mais antigas do país. Inicialmente, a edificação era em madeira e palha e feita sobre a obra de outro templo que começava a ser levantado na velha capitania do Espírito Santo. A construção só foi concluída em 1551 pelos frades jesuítas da época. O único templo da América Latina que conserva a história do padroado, que é a doutrina da Igreja Católica do Novo Mundo, inicialmente foi chamada de Igreja de Santa Catarina. Recebeu um nome atual graças às mulheres que se reuniam diariamente no local para rezar o terço. A igreja faz parte do sítio histórico da Prainha. No local, é possível encontrar relíquias da época de sua construção, como a Pedra do Altar, que registra a data da edificação. Também há documentos e objetos que resistem ao tempo e relatam a história da igreja ao longo dos séculos. Entre fiéis, líderes religiosos e políticos passaram pela Igreja da Prainha o Padre Anchieta, Frei Pedro Palácios, o Donatário Vasco Coutinho e até o Imperador Dom Pedro II. Em 1908, a nave central recebeu o Altar Mor, que até hoje é utilizado em celebrações. Com a chegada dos bondes à Vila Velha, em 1912, a estrutura foi reforçada para suportar a vibração causada pela passagem desses veículos nos trilhos das ruas do bairro. Cercada por uma praça tranquila, cheia de árvores e pássaros, a igreja é uma das preferidas das noivas capixabas, que se encantam pelo charme da história, bucolismo, paz e calma do local. Igreja do Rosário, da Prainha de Vila Velha. Visite e encante-se! Voltamos agora com a entrevista Eduardo Dias e Orley Cardoso, que está agora subsecretário de Imunização e Saúde. Você está agora... Fala aí, bom dia, meu querido amigo. Heitoriano, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o nosso jornal. Agora sim, estou aqui ao lado do Orley Cardoso, nosso subsecretário de Vigilância em Saúde. Orley, para começar, a gente viu ali agora há pouco a reportagem da Gabi falando sobre vacinação. Fala sobre faixas etárias, crianças, adultos, quais são as principais vacinas para cada grupo? Bom dia, Eduardo, bom dia, Torino, bom dia a todos que nos acompanham. Então, nós temos para as faixas etárias em relação às vacinas, desde zero a menor de dois anos e a menor de 15 anos, que são crianças e adolescentes, cerca de 800 mil pessoas no estado, que nós trabalhamos agora na campanha de multivacinação para atualização da carteira de vacinação. Então, essas faixas etárias, menor de 18 anos e acima de 60 anos, são as que nós avaliamos como um grupo que tem um esquema incompleto, um maior índice em relação a outros grupos. Então, a gente tem aí acima dos 60 anos, entre essa faixa aí dos 18 até os 45 anos também, alguns grupos que também são mais vulneráveis, que tem um esquema de forma incompleta. Então, a gente tem aí, basicamente, vacina do calendário da criança e do calendário do adolescente e a vacina adulta, que a gente às vezes complementa entre as faixas etárias. Por muitos anos, o Brasil foi referência de imunização, de vacinação, esses índices caíram durante um tempo, nos últimos anos. Como é que está a situação agora? Está recuperando? Como é que está? Então, após três anos e meio, quatro anos, em relação a essas vacinas, nós observamos uma melhora agora, nesse momento. Nós temos, por exemplo, a vacina BCG, que protege contra formas graves de tuberculose. A meta nacional é de 90%, o Espírito Santo hoje está com 97,5% de cobertura. Então, nós ultrapassamos a meta. Outra vacina também de grande importância, que é a vacina da poliomielite, que a gente tem um risco de reintrodução no país. Nós estamos com 83%, a meta dessa vacina é de 95%. E outras vacinas, como a rotavírus, como a tetra, que é para sarampo, cachumba e rubeula, nós temos uma melhora muito grande em relação às últimas campanhas. Então, só para ter noção, Eduardo, nessa campanha de multivacinação, que foi realizada agora, de 26 de agosto até dia 15 de setembro, nós assinamos mais de 171 mil, aplicamos, na verdade, mais de 171 mil doses. Então, é uma campanha que foi feita em todos os estados. E o Espírito Santo agregou isso, tanto na campanha de multivacinação, como para a influenza e também para a Covid. A falta de vacinação pode, por exemplo, trazer doenças que já estavam consideradas erradicadas. Essa é uma preocupação? Tem doenças desse tipo que podem retornar? Tem, com certeza. A poliomielite é um exemplo disso. Nós temos ela circulando, o poliovírus, no Peru, que é aí na divisa de alguns estados do Brasil. E ela é uma doença que estava erradicada. Então, nós temos trabalhado forte para melhorar as coberturas, para que a gente evite a reintrodução dessa doença. E sabemos, quem viveu, principalmente na década de 80, que lembra mais desse período, quanto foi trabalhoso para a gente controlar a poliomielite. Então, o Brasil erradicou a doença e agora nós não podemos dar margem para que a doença entre de novo no país. Porque a gente sabe das consequências que leva para uma criança que tem a poliomielite. E, simplesmente, ela é controlada pela vacina. Você faz a vacina, que é a gotinha, que nós chamávamos anteriormente. Alguns anos atrás era a sua avô, porque era a gotinha. Hoje nós temos a vacina intramuscular, que é com... Você faz duas doses, três doses, você fica imunizado. Então, a gente tem a poli. É um grande exemplo de uma reintrodução que pode acontecer se nós não corremos e atualizar a nossa carteira de vacinação. Você me falou que, nessa semana, a Secretaria de Saúde do Estado vai divulgar números atualizados da Covid aqui no Estado, falando também de vacinação. Adianta um pouco para a gente do que vocês vão falar. Nós temos atualização da situação da Covid no Espírito Santo. No Brasil, nós temos visto que ela cresceu. Nós temos casos aumentando em oito estados. Nós já temos alguns estados com a circulação da variante Eris, com uma nova variante que tem provocado aumento de casos. E no Espírito Santo, basicamente, nas últimas duas semanas, nós observamos aumento na positividade. Então, tanto no que nós chamamos de teste rápido, que é aquele teste que faz na hora com 15 minutos, e no RT-PCR, que é uma amostra que vai para o LACEN. Nós saímos de 2,64 para 8,4 na sexta-feira. E, em relação ao teste rápido, nós estamos com 17%. Ou seja, a cada 100 pessoas que testam, 17% dá positivo. Então, a gente vai alertar a população em relação aos cuidados que têm que ser feitos. E, principalmente, no que nós estamos tratando aqui, que é tomar a vacina. Nós temos a bivalente, que é a dose de reforço. Infelizmente, nós temos só 14% vacinado aqui no Espírito Santo. E você falou sobre essa questão da vacina. Você falou que 119 pessoas morreram de Covid esse ano. Nenhuma estava com o quadro vacinal completo. E essa questão do direito da pessoa, de falar que não vai tomar a vacina, ou de não vai vacinar o filho, por exemplo. Como que vocês atuam nessa situação? O sistema único de saúde, o sistema universal, que a gente respeita todos os princípios que são colocados nele. E, principalmente, essa questão da pessoa ter o direito de escolher. O que nós fazemos é mostrar a elas os riscos que ela tem, não somente para ela. Quando ela não se vacina, não é apenas ela que está ficando vulnerável, suscetível. Quem convive com ela, principalmente se ela tem alguém que é do grupo de risco, alguém que está imunocomprometido, se for um paciente que convive com HIV AIDS, um paciente que faz tratamento de câncer. Então, nós tentamos convencer as pessoas na importância que a ciência tem. Se eu me vacino, eu também protejo não só eu, mas também todos que estão ao meu redor. Por quê? A medida que eu tomo a vacina não vai impedir que eu adquira uma determinada doença. Mas manifestações da doença podem ser mais leves, como, por exemplo, evitar casos graves e óbito. Só relembrando o que você falou, dos 119 óbitos desse ano, só de 2023, nós tivemos todos eles com esquema incompleto. Ou seja, é um sinal de que essas pessoas precisam se vacinar. Para quê? Para evitar a gravidade e a gente conseguir sair mais rápido da doença. Certo, Orly, muito obrigado por falar com a gente aqui ao vivo, Torino Orly Cardoso, subsecretário de Vigilância em Saúde aqui da Secretaria de Saúde do Estado. Devolvo para você no estúdio, Torino, reforçando a importância da vacinação. Torino, é com você. Ok, 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 Dudu. Subsecretário do Estado da Vigilância, né? O Orly Cardoso, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado a você e o Orly também. Esclarecimentos muito bons, né? E agora vamos falar dos cuidados com os nossos amigos de quatro patas. Quatro patas. Uum! Quem aí tem cachorro ou gato em casa, hein? Bichinho gostoso, bacana, né? Se você tem, presta bastante atenção, porque agora o espaço é dedicado ao bem-estar dos pets. E já que nós falamos de vacinação de pessoas no primeiro bloco, vamos agora falar também da importância de imunizar os bichinhos, principalmente para doenças graves como raiva. É bom lembrar que a doença mata e mata tanto os animais quanto pessoas que eventualmente sejam mordidas por cães ou gatos doentes, né? Aqui no Estado, nós estamos em plena campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos a partir dos três meses de idade. Se você ainda não vacinou o seu bichinho, anote aí. Vamos passar as informações sobre as datas e horários de vacina nos municípios da Grande Vitória. Aqui na tela, ó. Passa aí. Em Vitória, a campanha de vacinação para cães e gatos começou no dia 16 de setembro e encerra nesse sábado, dia 30. Os tutores devem levar a carteirinha de vacinação do seu animal. O atendimento é das oito da manhã às quatro e meia da tarde. Informações sobre locais de vacinação você encontra em vitória.es.gov.br. Na Serra, a campanha começou no último sábado e vai até o dia 8 de outubro. Mas no sábado agora, dia 30, a Prefeitura pretende fazer um esforço concentrado para vacinar o maior número de animais possível. Vai ser das dez da manhã às sete da noite no Shopping Mestre Álvaro. No mesmo dia, tem vacinação das oito da manhã às duas da tarde na zona rural do município. Mais informações no serra.es.gov.br. Em Cariacica, que começou a campanha no dia 16, o último dia para vacinar seu cão ou gato é sábado agora, das oito da manhã às quatro da tarde. E dia 30 também é o último dia de campanha de vacinação antirrábica em Vila Velha, das oito da manhã às duas da tarde. Veja onde vacinarem, vilavelha.es.gov.br. E em Viana, a campanha também vai até o dia 30. Os locais de vacinação podem ser conferidos em viana.es.gov.br. Sempre nessa, né? Essa voz aí é da Raquel Salaroli. É difícil, né? Salaroli. Tem que falar rapidinho, né? Raquel, show de interpretação. Agora são oito horas e cinquenta minutos, o famoso dez para nove. Vamos continuar falando sobre os cuidados com os animais. E olha, pessoal, não é só vacinação que importa não, viu? Quer ver um tema preocupante? Esse calorão que está dificultando a vida das pessoas nos últimos dias também afeta a vida dos bichinhos. Até porque muitos deles têm muitos pelos e ainda muito longos. Nós vamos falar com a gerente de bem-estar animal da Prefeitura de Vitória, Catiucia. Catiucia? Catiucia de quê? Catiucia Oliveira. Oliveira. Catiucia Oliveira. Catiucia, é um prazer muito grande a gente receber e ter uma informação tão bacana, porque o bichinho de estimação faz parte da família das pessoas, né? É verdade, Turino. Tem que ter cuidado com esse calorão. É mais perigoso a raiva atacar um cachorro? Não, não. O indicativo de raiva, não. Mas é assim, existem cuidados que devem ser tomados quando a gente identifica uma situação de um animal que está sofrendo por conta desse excesso de temperatura, por conta do calor. Então, isso também é uma atribuição de bem-estar animal. E nesse calorão, vocês recebem muitas chamadas nas ruas e nos bairros da grande vitória? Falando, perguntando aí. Então, nós temos hoje algumas políticas públicas voltadas para o bem-estar do animal, especificamente para o bem-estar animal. Então, nós temos um programa de acolhimento, onde esses animais, quando eles são vítimas de sofrimento extremo, e isso inclui o excesso de calor, porque aí o animal desidrata, acaba ficando doente, e aí nós temos essa possibilidade de acolher esse animal. Olha, a gente vai continuar a nossa entrevista, mas antes eu quero chamar o Leandro Tedesco, que vai falar, Leandro Tedesco tem uma iguana, tem hamster em casa, tem cachorro, tem gato. É um verdadeiro zoológico quase a casa dele, mas ele gosta muito. Leandro Tedesco, solta aí. Vamos ver essa matéria aí de tutores de cães para saber o que eles estão fazendo pelo bem-estar dos animais nesse calor intenso nos últimos dias. Leandro Tedesco, é com você. Com esse calorão todo, o Chico ganhou água de coco geladinha para hidratar. A dona dele, a Alana, sempre vem à praia quando o clima esquenta, para passear e tomar um vento, só assim para refrescar em dias de sol intenso. Com a chegada do calor, é comum ver cãezinhos com a língua de fora. Eles sentem bastante a mudança de temperatura. Quando pode, o Bernardo traz o Beni para passear um pouco. E isso acontece bem mais quando o sol resolve aparecer. Geralmente passeia com ele, aí, assim, 11 horas depois, a gente não passeia mais, porque o sol é muito quente e pode queimar a patinha dele, né? E aí machuca ele. Ricardo também aproveita o calorão para passear com a Lully e a Belinha no calçadão da praia. Sempre está atento para não deixar os bichinhos ficarem com sede. Passear lá nesse período da manhã e passeio noturno, já, sem sol. E dentro de casa, a gente cuida da hidratação, água de coco, né? E mantemos o ambiente sempre fresco. Eles gostam de deitar em lugares frescos, lugares bem ventilados, né? A gente usa dois postes de água e sempre trocando com frequências. E eles sabem direitinho qual é a água que está fresquinha. E quando o solzão tiver na área, é bom ficar esperto. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco para o amor que nós temos pelos animais. Então, como é que estão as campanhas de acolhimento de animais, as pessoas que querem adotar um animal? Então, nós estamos promovendo, a cada 15 dias, nós promovemos eventos de adoção, que tem acontecido no Parque Pianista Manolo Cabral. Inclusive, no sábado, nós teremos um evento de adoção. Localiza melhor. Pianista Manolo Cabral, esse parque fica... Atrás da Petrobras. Atrás da Petrobras. Ali no Barro Vermelho. No Barro Vermelho, isso ali. Na divisa entre o Barro Vermelho. Na reta da Penha ali, né? Isso, isso. E aí, nós fazemos esses eventos através do programa Patavix. Nós acolhemos esses animais, fazemos o tratamento. Esses animais são tratados, castrados, vacinados e depois encaminhados para o evento de adoção. Além disso, também participam alguns animais de protetores de animais. É bom lembrar sempre as pessoas que vão adotar um animal que animal não é brinquedo. É verdade. Às vezes as pessoas, uma criança pede um animal achando que é um brinquedo, que pode deixar ele para lá. Você tem que lembrar, um cachorro fica na vida da gente pelo menos uns 15 anos, quando ele não é bem cuidado, chega até 20. Exatamente. Depende do porte do animal. Animais menores vivem mais, animais maiores vivem um pouco menos. Porém, é necessário ofertar todos os cuidados. Atendimento médico veterinário, ofertar alimentação adequada, um ambiente adequado para que esse animal possa expressar os seus comportamentos normais da espécie, caninos, felinos. E os animais sofrem muito quando você pega um animal e fica com ele dois anos, três anos, depois você pega e doa esse animal porque você não aguenta mais cuidar. Então, por isso que eu falo sempre, animal, cachorro, gato, não são brinquedos. Não, animais não são descartáveis. Tem uma vidinha ali, né? Inclusive, hoje nós temos percebido uma melhoria na legislação que trata sobre isso, que trata sobre a questão do bem-estar animal, a questão dos maus-tratos, a questão do abandono. E assim, os animais, Torino, eles sofrem muito quando eles vão para a rua, quando eles têm um tutor, eles ficam ali, permanecem ali por alguns dias aguardando que eles vão e que esse tutor volte para buscá-lo. E aí é muito sofrimento, né? E aí imagina um animalzinho nesse calor extremo, na rua, sem água, sem comida, sem um cuidado veterinário adequado. É muito sofrimento, é realmente muito sofrimento. E é isso que mobiliza a ação dos protetores, das ONGs, que fazem esse trabalho de forma voluntária. Hoje nós percebemos uma modificação no poder executivo, que tem feito também políticas públicas voltadas especificamente para o bem-estar dos animais. Então, rapidamente, quando vai ser a próxima campanha de adoção aí? O próximo evento de adoção acontecerá agora sábado e domingo, dia 30 e dia 1º. Será de 9 às 13 da tarde, no Parque Pianista Manolo Cabral, ali atrás da Petrobras, na divisa entre Barro Vermelho e Praia do Canto. Ok, ali na reta da Penha. Fácil de chegar lá, então vai ser sábado agora para quem quiser adotar um animalzinho? Isso, sábado de 9 às 13 e domingo também no mesmo horário, de 9 às 13. Tem algum telefone de contato para o caso, encontre um animal ali abandonado, com uma coleira, que você nota que ele se perdeu? Tem um telefone de contato que as pessoas podem notar? As pessoas podem acionar através do 156, em casos de maus-tratos, em casos de abandono. E aí, o ideal é que a pessoa faça imagens da pessoa que abandonou, para que a gente possa fomentar esse tipo de denúncia. É sempre através do 156, tanto para maus-tratos, quanto para abandono, ou animais em sofrimento extremo. Gerente de bem-estar animal da Prefeitura de Vitória, Catilson Oliveira, muito obrigado pela participação e as informações aí, conscientizando as pessoas, tá bom? Muito obrigada. Um abraço para você. Agora, nós vamos ver aqui como é que está o trânsito nesse exato momento. Quem é o nosso câmera que está na nossa varanda? É o Lisandro. Lisandro, você está bem aí? Você está de camiseta hoje, bermuda? Eu fiquei sabendo, você veio trabalhar assim bem à vontade, né? Tá joia aí? Lisandro, faz um joinha aí para nós aí na câmera aí. Cadê o Lisandro? Ih, Lisandro... Ih, rapaz, Lisandro não está joinha não. Cadê Lisandro? Tá me ouvindo aí, Lisandro? Essa câmera está paralisada? Está aí no pé de árvore? Dia da árvore foi essa semana. Ah, Lisandro ali, ó. Aê, garoto! Tá certo, meu irmão. Tem como subir ali para a gente ver a subida da terceira ponte ali? Tirar a câmera? A câmera está grudada aí? Mas o trânsito está fluindo tranquilo, né? Bacana que a gente está vendo bastante árvore aí, ó. É, mas tá bom, tá bom. Tem gente trabalhando aqui, ó. Ó, pessoal, O trânsito está fluindo bem, o tempo hoje está um pouquinho Nublado, mas continua muito abafado a previsão. Aí, Lisandro, agora sim mexeu a câmera. Isso aí! Ele está vivo? Ele não morreu? Ou ele está vivo? Lisandro, cadê? Tira essa câmera desse pé de árvore aí, joga lá para a ponte, fazendo um favor. Não dá não? Não tá conseguindo ouvir não? Não tá ouvindo não, né? Mas tudo bem, isso é normal. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição do Na Cidade. Agora, você está afim de mandar a sua mensagem para a gente? É muito fácil, 998-10-5389. É isso mesmo? 998-10-5389. Você manda a sua mensagem para a gente. Agora são 8 horas e 59 minutos. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Na Cidade. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, 8h30 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na TV Ális, cada vez mais perto de você, com o Na Cidade. Cuide-se bem, fique com Deus. Muito obrigado pela audiência. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti